Olha amiguinhos, eu estou indo lá para o alto Olha, quer ver? Eu vou subir para o outro andar, o outro, o outro Muito alto, olha Eu consegui ver tudinho Agora eu vou subir lá Vou dar a caminhada E eu Ainda não, amiguinhos Fica muito alto, olha Está vendo ali? Outro andar Mentre sempre Onde está o Brasil? Agora, o Brasil Foi para o Brasil Ficou 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 É aqui, antes de aumentar. Por que? É aqui. É aqui, olha. Depois a gente vai aumentar e entrar aqui. Tá. Olha a pantalha. O que é isso? É, tem que estar lá no final, olha. É no final. Vamos lá? Vamos aqui. Aqui a palma com a minha mãe, que a gente vê aqui. Vai então. Ok? Aqui a palma com a minha mãe. Aqui a palma com a palma. É aqui a palma com a palma. Lascada, londonada. Lascada, londonada. Lulinho. Olha lá, vovó. Lulinho. Alto, não é Lorena? Amiguinho, meu filho. Então vamos lá, vamos dar a volta aqui. Aham. Espera aí. Ei. Olha o trem lá passando. Olha lá o trem. Olha lá o trem. Olha aqui o rosto. Espera aí Lorena. Ei. Vamos descer. Tchau. Fui. Eu já desci, hein? Lorena. Vamos. Eu tenho que descer por aí. Eu vou descer rápido. Não. 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 Vamos. Ah. E aí pergunte o amigo. Gostou? Gostou da Santa? Amiguinho. Aqui de salto. Aqui de salto. Você vinha para salto amiguinho? Aqui ó. Passa na santa aqui ó. Para conhecer. Olha que vista linda. Olha lá o trem passando lá longe hein? Muito bonito aqui né Lorena? Se você gostou desse vídeo amiguinho. Muito bom. Vai deixando o like e se inscrevendo no canal Lolo e Pepe. Até a próxima. Tchau. Tchau.